40 policiais rodoviários federais participam de um curso de capacitação para atuar no enfrentamento ao álcool e outras drogas nas estradas. Nas aulas, os policiais estão sendo preparados para atuar na prevenção e identificar motoristas que estejam sob efeito de álcool e outros tipos de drogas. A ideia é garantir a segurança das rodovias, reduzir o número de acidentes e implantar uma nova cultura nas estradas brasileiras. Um policial bem treinado é um policial que tem condições de desempenhar melhor suas atividades. Nós começamos aqui pela Polícia Rodoviária Federal e vamos entender isso para todo o país. Ou seja, aqueles que atuarem nessas ações têm que estar treinados, têm que ter capacitação para entender o que acontece em relação ao dependente de uso de drogas, para que possa ter as atitudes que respeitem o direito do cidadão e ao mesmo tempo para que sejam muito eficientes o exercício da atividade policial.